Muitos de angústia, como o fogo da provação, mas o vaso não reclama e o ovelho o toma nas mãos. Eu sou um vaso nas mãos do ordeiro, minha vida pode estar nas mãos de Deus. Eu sou um vaso nas mãos do ordeiro, minha vida pode estar nas mãos de Deus. Conta-me, 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 conta-me. Conta-me, conta-me, conta-me.